Camaro Black, som original Destate de tudo que me faz mal, som original e respeita a favela Vários é povinho, paga pau, antes falava mal, eu fiz virar plateia Aprendendo com meus próprios erros, a lida com preconceito De vários que não quer ver nós chegar lá Sou maloqueiro e bato no peito, deixo com os verdadeiros, só espia de fechar Camaro Black do lado da dama de freto, ou eu tô daquele jeito Fazendo ela se jogar, DJ Soneca Dominou, matou no peito, soltou uns beat de respeito Pra favela embrasar, embrasar Camaro Black do lado da dama de freto, ou eu tô daquele jeito Fazendo ela se jogar, DJ Soneca Dominou, matou no peito, soltou uns beat de respeito Pra favela embrasar, embrasar Camaro Black do lado da dama de freto, ou eu tô daquele jeito Fazendo ela se jogar, DJ Soneca Dominou, matou no peito, soltou uns beat de respeito Pra favela embrasar, embrasar Caralho Soneca, tá produzindo demais Mas cria ele escopia E aí, quem foi que insano? Taca mais uma nas pistas Distante de tudo que me faz mal Sou original e respeito a favela Vários é povinho pra agaparro Antes falava mal, eu fiz virar plateia Aprendendo com meus próprios erros A lidar com preconceito De vários que não quer ver nós chegar lá Sou maloqueiro e bato no peito Fecho com os verdadeiros, só com os fiel de fechar Camaro Black do lado da dama de freto Hoje eu tô daquele jeito Fazendo ela se jogar DJ Soneca Dominou, matou no peito Soltou uns beat de respeito Pra favela embrasar Embrajar Camaro Black do lado da dama de freto Hoje eu tô daquele jeito Fazendo ela se jogar DJ Soneca Dominou, matou no peito Soltou uns beat de respeito Pra favela embrasar Camaro Black do lado da dama de freto Hoje eu tô daquele jeito Fazendo ela se jogar DJ Soneca Dominou, matou no peito Soltou uns beat de respeito Pra favela embrasar Caralho, Soneca Tá produzindo de fãs E aí, quem foi que sabe? Taca mais uma nas pistas Taca maisena Obrigado.